Olá galera, hoje nesse vídeo é uma comemoração de todos esses inscritos que entraram, né? Já que eu aprendi um pouquinho de inglês, eu quero jogar o jogo aqui pra vocês, né? Espero que vocês gostem do vídeo, então bora começar. Bem, deixa eu coletar aqui, ó, filha da mãe. Foi uma coisa? Ah, aumentou lá. Ó, aqui ó, é o admin. Ô, ô, que é isso? Que é isso? Como que proibir isso? Como que tira isso? Pô, mas o que que estão fazendo nesse jogo, véi? O que que estão fazendo nesse jogo? Pô, estou entendendo nada que está acontecendo nesse jogo, véi. Olha só isso, olha isso, gente. Olha isso. Isso não faz... Agora que eu vi, por que que tem o cara ali, véi? Por quê? Deixa eu ver se tem algum jeito de subir ali. Bem, não teria uma árvore gigante aqui? Ah, só faltava essa. Tem um pau gigante do nada que tem alguém em cima. Do nada. Não, 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 não. Do nada. Do nada. Literalmente, do nada. Eu vou explodir. Pera, pera, pera. Esse aqui é o admin? Pera, deixa eu... Deixa eu... Olha só. Pra quem não entende, Bottoms... É... Bottoms, é... Vou explodir. Eu vou pedir aqui pro admin. Sumiu! O cara literalmente sumiu. O cara foi torcer pro Vasco. O cara foi torcer pro Vasco. Véi, sumiu. Sumiu! Sumiu, véi. O cara literalmente sumiu. O cara literalmente sumiu. Sumiu. Sumiu do nada. Eu não entendi por que que ele sumiu do nada, véi. Não entendi. Sumiu. Cadê? 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 Cadê ele? Ur. 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 Véi. Mas agora que eu percebi, eu tava parecendo o... Fred não vai vir lá diante de Fred. Falando aqui. Não bebe lá. Mas... Véi. O admin sumiu. Sumiu, véi. Sumiu. Foi torcer pro Vasco. Foi torcer pro Vasco. Como que eu saio daqui? Pô, tô preso. Eu me prendi. Eu prendi. Totalmente eu. Eu me prendi. Eu, eu fiquei preso por causa de eu mesmo. Qual que sai disso aqui? Ô, que é isso? Que é isso? Tá errado aí, meu disco. Eu não odeio cães não, véi. Pô. Eu vou... Isso, cara aqui. Ô, cara. Cara. Poxa. Pletisomes. Ô, véi. Como que eu saio daqui, véi? Como que eu saio daqui, véi? Como que eu faço pra sair daqui? Poxa. Como que eu saio daqui? Como que eu saio daqui, véi? Como que eu saio daqui? Como que eu saio? Como que eu saio? Como que eu saio, véi? Olha só isso, véi. Olha só isso. É de segurança máxima. Só pode, véi. Olha só. Desligado, ligado. Lê, 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 lê. Lê, lê, lê. Oxi. Oxi. Do nada, véi. É, é, ti. Eu, eu. Pô, só que... Eu só... Eu só quero... Por que que ele fez isso? Por que que eu... Por que que ele fez isso? 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 Eu só... Eu só queria construir, véi. Eu só queria construir. Subiu. Ó, ó. Eu já disse. Eu disse. Eu disse. Eu disse. Eu vou dar fora daqui. Tá ligado, meu irmão? Deixa eu coletar aqui o negócio. Pô, cadê? Aliás, cadê o... Administrador? O administrador, ele tá fazendo nada. Olha só. Pode? Ele subiu do lado? Deixa eu pedir aqui o negócio pra ele. Deixa eu pedir aqui. Deixa eu pedir aqui o negócio pra ele. Pra ele. Pra... Pô, eu só quero construir. Olha só o que que os caras tão fazendo. Eu só quero construir. Eu só quero construir aquele... Aê. 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 É... Só que... Olha. E eu não sei o que que eles podem fazer de tudo aqui. Sério, eu não sei. Passei onde caiu. Passei onde caiu. Deixa eu pegar aqui os blocos. Deixa eu pegar aqui os blocos. Pega os blocos aqui. Pega os blocos. Deixa eu fazer aqui a casinha. Fazer um quadrado. Fazer aqui esse negócio aqui. Ah, pera, pera, pera. Pera, pera. Já sei o que que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Pera, tira aqui. Olha só. Isso que você tem que fazer quando você ver esse vídeo. É deixar o like. Deixa o like. Você tem que deixar o like. O dislike, ó. O dislike é isso daqui. Mas vocês tem que deixar o like. Ah, aliás. Vocês tem que apertar o botãozinho aqui, ó. chamado inscrever-se. Que ele é mais... Que ele é um retângulo assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. É aquele retângulo assim. Então vocês apertam o inscrever-se. Aqui, ó. Aqui, ó. Aperta neles. No caso é que já que esse é um vídeo, né? De comemoração de inscritos. Eu acho que é bom eu falar isso aí pra vocês, né? Pera, pera, pera. Puxa, puxa. Pera, deixa eu... Eita. Deixa eu falar aqui o negócio. Admin... Pera, deixa eu... PELF... PELF... Sumiu! O bicho literalmente sumiu. O bicho... O bicho, olha só onde que o bicho foi. Olha só onde que o bicho foi parar. Vai, 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 vai. Poxa, onde que eu tô indo? Onde que eu tô indo parar, véi? Oxi, oxi, oxi. Oxi, onde que eu tô indo? Socorro, socorro, socorro. Socorro, 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 socorro. Eu tô pedindo socorro, véi. Socorro, socorro, socorro. Vou morrer, vou morrer. Vem Esse é o servidor Mais caro Que eu já ouvi falar Olha só isso daqui Eu achei que ia ser Só um vídeo normal Hoje Mas olha só o que que tá acontecendo Eu já Poxa tem tanta coisa acontecendo Que nem eu Tô entendendo Olha que eu entendo Quase tudo Não fez sentido nada Do que tá acontecendo Esse servidor é totalmente um caos É só literalmente um caos Esse servidor É só um caos Um caos Entendeu Servidor é um caos Isso aqui Vem Mais caos do que esse Não tem É Pera Pera Agora que eu percebo o negócio Peraí Pera Será que o Admi Ele sumiu Ele fica sendo teleportando Fica Ele fica Ficando invisível Ele está aqui Agora Mas o Admi Também não tava Não sei Como que isso aconteceu Como que o cara ficou preso Nada Eu disse que esse jogo Era literalmente o próprio caos Esse servidor é o próprio caos Esse servidor é o próprio caos É o caos É o caos É o caos Eu tô começando a achar Que isso daqui é uma prisão Só pode É uma prisão Ah tá É uma prisão mesmo É uma prisão Oxi 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 Tá bom gente Esse vídeo Tá ficando Muito estranho Já Eu acho Que esse vídeo Já está Estranho Demais E pô Até agora Não tiraram Isso daqui Do nada Véi Corre pra lá Corre pra lá Corre Que é isso Que é isso Poxa Cadê aquele negócio Lá Que Que eu tinha Ficado preso Lá Deixa eu ir lá De novo Pra eu ver Tem pessoa lá Tem pessoa Aê A misericórdia Véi Que sustão Véi Meu Deus do céu Véi Do nada Isso acontece Véi Que susto É Agora eu tô preso Completamente Poxa Esse servidor Tá mais Mais calço Esse servidor Tá mais Calço Do que Do que Do que Do que A caldo De um De Um servidor Tá Esse negócio Tá mais calço Do que Um servidor Do Do Discord Do Porquimbr Véi Que é isso Véi Tá mais calço Do que Do que Aquilo Socorro Véi Socorro Véi Eu acho que o vídeo tem que ficar por aqui Eu acho que eu Já Fiquei louco demais Só nesse jogo Então falou E tchau E até o próximo vídeo Falhou E obrigado Pelos mais de mil inscritos Tchau 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 Tchau